Reunidos aqui, no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Maria, ela conhece bem todos os seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vossa Amadíssima Esposa. Rumo a Pentecostes, nós com Maria queremos dizer com você em casa, Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e que essa seja a sua oração até o dia de Pentecostes, E é claro, sempre, que possamos clamar, clamar a presença doce do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo em nós, por isso nós precisamos clamar. E queremos fazer isso hoje, aqui no texto mariano, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós. E conosco está Nossa Senhora, ela que estava ali no dia de Pentecostes, no cenáculo, Que Maria também, interceda por nós, por nossas famílias, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Acolho você em casa com alegria, nessa sexta-feira, e graças a Deus, Hoje nós temos a participação de dois sacerdotes queridos, quero acolher o Padre Francisco. Obrigado, Sonia, que bom estar aqui mais uma vez de volta, texto mariano. Quero ajudar você que está em casa, por sua necessidade, Mando esse especial para você, Mãe José, da cidade de Itabaiana, que vai aniversário, Deus te abençoe. Estou aqui diante da sexta, dos pedidos, são muitos pedidos ali nessa sexta, né, Sonia, muitas histórias. Estou querendo rezar para você que está aqui, pelo seu impossível, Pedir à Virgem Maria, a Virgem Pentecoste, que derrame sobre você as graças nesta hora. Daqui a pouquinho eu vou acolher o Padre Edson, que já vai trazer para nós mais uma virtude de Nossa Senhora. E eu acolho a Maria da Penha, é isso? Sexta-feira minha cabeça já está assim, ó. Quero acolher também a Franciele, a Gabi, e acolhendo também você em casa, Que vai rezar esse texto conosco, com fé, com disposição, Entregando toda a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é para nós uma escola de santidade. Por isso hoje, acolhendo o Padre Edson, Quero convidar você também a acolher em seu coração mais uma virtude de Maria, Que possamos aprender com a Mãe. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, boa noite, Sonia, Padre, você que nos acompanha pela Canção Nova. Até aqui nós refletimos, já falamos sobre a humildade de Nossa Senhora, Falamos sobre a obediência, tudo apontando para Deus. Na semana passada nós falamos sobre a pobreza de Nossa Senhora, Que aponta para a pobreza com que nós devemos acolher também, A pobreza de espírito com que devemos viver. E hoje nós vamos falar de Nossa Senhora Mulher Orante. Quando a gente fala Nossa Senhora Mulher Orante, O modelo que nós temos é o modelo da igreja. Então cada um de nós, nós precisamos também ter esta virtude da oração e crescer nisso. E é importante pensar, você pensar em casa, pensarmos juntos, Que Nossa Senhora não se tornou orante depois que o anjo apareceu, Não se tornou orante após a encarnação do verbo, Nem depois da infusão do Espírito Santo lá na sala do cenáculo em Pentecostes. Mas ela já era orante. Então a atitude orante de Nossa Senhora, Que foi coroado com aquele sim que ela deu a Deus na presença do anjo, Diz o que ela já era, já era orante. E assim nós devemos ser e aprender. Aprender com a oração tão básica, o magnífico, que ela reza, Expressando aquela oração de Ana no Antigo Testamento, Mas a própria vida dela, que é total entrega a Deus e a vontade de Deus, Que direciona todas as coisas. Que eu, que você, que cada um de nós escolha viver a vontade de Deus, Partindo sempre da oração. A oração abre os nossos ouvidos, abre a nossa alma, Para a escuta, para a presença de Deus, que quer nos direcionar e conduzir. E nestes dias que nós estamos nos direcionando para o domingo, Essa grande festa litúrgica de Pentecostes, Que o nosso espírito, que a nossa alma, que o nosso ser inteiro, Seja tomado do Espírito Santo. Ela que é a esposa do Espírito Santo, Que ela nos direcione, que ela nos conduza, que ela te conduza. Para que você seja um homem e uma mulher de oração, uma família de oração. Quantas famílias estão reunidas agora? Nossa Senhora te conduza na sua oração. Amém. Então, retomando algumas virtudes, Maria, a mulher humilde, A mulher obediente, A mulher que se faz pobre, E hoje, Maria, a mulher orante. Que possamos aprender com a nossa mãe. E praticar essas virtudes, Em casa, com as pessoas que estão conosco, Porque é tempo de crescer nas virtudes. E eu quero, nesta hora, unir o meu coração, A você que reza conosco, esse Santo Deço, Pelo fim da pandemia. Entregando aqui, todos os doentes, os enfermos. E eu repito, você conhece alguém que está doente? Você conhece alguém que está enfermo? Traga essa pessoa agora em oração, E apresente esta família, Apresente este enfermo, a Nossa Senhora, Rezando por ele este terço. Eu quero também, de forma muito particular, Hoje, colocar aqui a minha tia, A tia Tunica. Tia Tunica, irmã da minha mãe, Ela que, na segunda-feira, Conseguiu rezar uma dezena do terço conosco, Aqui da Canção Nova. E depois desta dezena, que ela rezou, Ela sentiu mal, E ela está hospitalizada. Tia Tunica, hoje, não pode rezar. Mas eu quero dizer para ela, E para toda a família, Que hoje nós rezamos por ela. Então, quero me unir aos seus filhos, Para que, nesta hora, nós possamos fazer, Uma intercessão, Entregando a vida dela à Nossa Senhora. E assim como eu rezo pela minha tia, Eu convido você, A ser um intercessor nesta hora. Daqueles que estão doentes, Quero colocar também uma criancinha de dois aninhos, Que é o Dudu, Eduardo Medeiros, Que também precisa das nossas orações. E assim nós vamos nos unindo. Com toda a confiança, com fé. E à medida que você for rezando, Se o Espírito Santo trouxer alguém, Em sua mente, em seu coração, Interceda. Apresente essa pessoa a Jesus. Peça a Nossa Senhora por ele. Porque rezar é uma forma de amar. Quando rezamos, nós estamos amando. Quando nós estamos amando, Nós estamos rezando. E assim que nós queremos, Nos colocar na presença de Maria, Nossa Mãe, Acolhendo a presença dela em nosso coração. E você em sua casa, Acolha a presença de Nossa Senhora. E não se sinta sozinho. A Mãe está aí. E eu e você, Podemos contar com ela. Nós estamos reunidos, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus, Pai. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. No primeiro mistério doloroso, Nós contemplamos a agonia de nosso Senhor, No Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e pragas do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo Diocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério, nós contemplamos a croação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. E nesta última dezena, onde nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor, eu convido você a apresentar a sua dor a Deus. Não tenha medo de deixar com que a sua dor venha à tona, porque Deus quer curar você. Vá entregando a Nossa Senhora todo o sentimento do seu coração, angústia, medo, tristeza, falta de fé, desespero. Eu não sei como está o seu coração nesta hora, mas eu convido você a se entregar, a se render, a abandonar-se por inteiro nesta oração, na certeza de que Deus cura você, quando você tem a coragem de dizer, dói aqui, queira ser visto e saiba que conosco está a Nossa Senhora. É ela que intercede pela sua cura. Ser visitado nesta hora pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, por meio da intercessão de Nossa Senhora e vai acolhendo esta graça que te cura, que te levanta, que te encoraja, que te coloca de pé, que vai trazendo alívio ao seu coração, você que começou esse texto com o coração apertado. Nesta hora o Senhor está te visitando e está aliviando o seu coração, tirando todo o desespero e angústia. E é assim que nós queremos nos entregar a Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Que Maria possa mesmo cuidar de cada um de nós, das nossas famílias, destes que nós estamos apresentando em oração. Nós te pedimos, Mãe, passa na frente, intercede por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Antônio, rogai por nós, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Salve Maria, infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu convido você, nesse momento, a consagrar-se a Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Ela está aí, com você, em sua casa. Por isso você pode cantar conosco e se consagrar a ela. Consagre a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, os seus negócios. E principalmente, este que está enfermo e que tanto precisa da sua oração. Vamos fazer isso juntos, cantando e nos confiando a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Eu tenho três recadinhos pra você. Quero convidar você em casa a rezar o terço com o Papa Francisco. É, eu vou rezar o terço com o Papa Francisco. Você vai, Maria da Penha? Vou, sim. Então vamos convidar a família a estar com o Papa Francisco, porque a TV Canção Nova vai transmitir esse terço pra você. É amanhã, sábado, meio-dia e meia. Então você vai acompanhar esse terço, rezar juntamente com o Papa Francisco. Olha que graça. Reúna a família, convide mais pessoas, porque é a igreja no mundo inteiro rezando com o Papa Francisco pelo fim da pandemia. E é uma graça pra todos nós. Quero também agradecer você que contribuiu com a Canção Nova durante todo esse mês de maio. Nós chegamos até aqui aos 91%, mas nós estamos com esperança, né padres? Sim. Dos 100%. Então, ainda dá tempo de você em casa ajudar através da transferência online. Você pode acessar clube.cancionnova.com e fazer uma transferência online e ajudando a Canção Nova a alcançar os 100%. Nós contamos com quem? É com você. É com você que está conosco no dia a dia, que ama esta obra e que entende a importância que ela tem na vida de tantas pessoas, na sua vida, na sua família. Um outro convite, que é o menos importante, mas é sobre a live que eu estarei fazendo hoje à noite no meu perfil, Sônia Venâncio CN, sobre oração em línguas. Muitas pessoas perguntam, o que é oração em línguas? Ah, eu queria tanto orar em línguas. Então, hoje, às 19h30, nós vamos conversar um pouquinho e rezar, clamando a presença do Espírito Santo com esse tema, oração em línguas. E agora, nos preparemos para juntos recebermos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Viva!